Quando a gente fala que as pessoas não querem usar máscara, se elas vissem um paciente dentro da UTI, em prona, entubado, com todo aquele aparelhado que precisa para estar utilizando aquele aparato todo tecnológico, por causa do acometimento pulmonar, a pessoa com certeza estaria utilizando a máscara, sabe? Porque hoje você vê o paciente ali debilitado naquela situação, a máscara é o mínimo que deveriam, as pessoas deveriam usar máscara só para sair de casa no portão, deveriam estar usando máscara, sabe? De como é difícil você atender um paciente na UTI entubado com todo esse aparato tecnológico de antibióticos e corticoides e respirador e tudo mais, num paciente grave com SARS, né? Tchau! 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 Tchau!